Abertura Olá, começa agora a nossa agenda de serviços com oportunidades para você que está à procura de uma vaga de emprego na cidade de Atibaia. A Atibaia TV está contratando repórter, jornalista, cinegrafista e vendedor. Os interessados devem encaminhar seu currículo para o e-mail atibaiatv2013.gmail.com E vamos agora para as vagas abertas no PATH desta semana. São ao todo 27 vagas disponíveis pelo PATH. Confira todas! Uma vaga para contador, uma para padeiro, uma para técnico de enfermagem, uma para gerente comercial, duas para mecânico de caminhões, dois para motorista, três para cozinheiro geral, três para instalador, três para montador geral, cinco para serralheiro e cinco para vendedor. Para se candidatar às vagas, basta se cadastrar através do programa Mais Emprego, através do site www.maisemprego.mte.gov.br. Todos os interessados devem retirar sua carta de encaminhamento diretamente no PATH e comparecer no local indicado da entrevista com documentos e o currículo em mãos. O PATH fica na Avenida da Saudade, no número 287, no centro. E vamos falar agora das datas comemorativas desta semana. Hoje, no dia 6 de setembro, se comemora o Dia do Sexo. A data é celebrada desde 2008. Amanhã, dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil, feriado nacional em todo o território brasileiro. Já no dia 8 é comemorado o Dia da Alfabetização. No dia 9 é o Dia do Administrador. Nossa agenda de serviços fica por aqui, mas na terça-feira que vem tem mais oportunidades. Um grande abraço a todos vocês! É hora de construir. Construir uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há quatro anos é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância, comensalidades, a partir de R$ 149. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme sua vida! Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site.